Olha aí fechadinho os aerinhos bravo demais Eita que é moto menino Eita raspou tudo a camalhão Eita 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 Fala galera aqui quem fala é o Cristo foi bem-vindos a mais um vídeo tamo aqui morada nova evento Beneficente no cartório Lagoa Funda muito top rapaziada olha quanta moto galera Vamos dar um grauzinho aqui por trás É melhor né tá mais tranquilo Olha a quantidade de moto rapaziada Nossa Senhora Olha aí rapaziada na pop zarinha cê é louco Chama caraca que pista top Olha aí grauzão de twister cê tá doido pra bem quem manda grau na twister carburado ainda mais olha isso manda muito bravo viu bicho é bravo de domar essa daí ó Eita esse aqui é bruto hein ali CB300 aí também é difícil em moto pro grau ó mandou mesmo hein olha aí fechadinho Zerinho bravo demais ó caraca porra o cara domina CB ó ó é Eita que é moto menina Eita menina tá lotado aqui tá difícil viu óhe chama ó e e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tentou puxar a RL. Eita, raspou tudo. É de colete ali, ó. Ó. Olha, camaleão, roxo com verde, como tá top, aquela start. Chama na pop. Startinho azul igual a minha, ó. Ó, camaleão ali. Bonita demais. Olha essa roxinha, envelopada. Imagina se eu venho com a MT-09, hein, galera. Ia ferver aqui nesse calor, esperando na fila. Você tá doido. Ó, solta a mão. Soltou. Quase. Olha a titãzinha ali, tá bonita também, hein. Preta com dourada. Ficou massa o projeto do cara. Olha aí, rapaziada, ó. O cara lá na titãzinha azul. Me tirando no meio da galera que tá observando, mano. Tentava que não tem licença, não. Rapaziada, você não é querendo ser chato, não. Mas a porra dessa pista aqui do lado aqui, que vocês estão assistindo, é só pra transitar, né, pra degrau, não. Os caras, o pior que tem gente que é desse jeito, hein. Tem a pista aqui pra dar grau e fica no meio dos outros ali. É, louca, é foda. Ó, camalhão. Eita, eita, eita. Puta, menina. Vamos ver a chute agora. Ih, foi-se embora. Nossa, a moto vem brincando, hein. Cê é louco, mano. Bruta demais. Vamos ver o Izarinho aqui. A galera tá empolgada, menina. Ó, tem outra X-T ali, ó. É duas, preta. Top demais. Ó. O efeito tá lotado demais. Dá limpar na grau direito. Tem que ter paciência ali. É, rapaziada, pra quem gosta de grau, é isso aqui, ó. Tem canto melhor. Vou esperar só diminuir e o pessoal cansar, mas eu acho que o pessoal não cansa não, viu. Pra ir minha vez ali naquela pista ali que tá boa demais, véi. É, pista perfeita. Ó. E aí. Ó, Rion aí. Zerinho no pneu. Deitado, ó, deitado. Ó, caraca. Brabo. Aê, rapaz. O Marco veio. Ele encheu o tanque, passa o louco. Ixi, tá pesadona. Os caras tem menina de mofo, não, né, doido? Só o cheiro de óleo queimado subindo ali. Não, 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 mas ali. Eu tava pra ficar surdo, doido. Eu peguei todo mundo ali, os caras doido. Eu peguei na hora que todo mundo cortou de gira, sem uma caça doido. É um pariu, olha. Tem o doido, aquele doido, salcando. Aham. Tá do meu lado aqui, uai. Caralho. Pelo menos eram aqui pra finalizar o vídeo. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima, galera. Valeu. Fui. 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 Fui.